Atenção, atenção, vai começar agora a trip de Berlengas. Com esse publi muito discreto com a análise do trip, estamos em mais uma aventura. Gente, publi, publi, publi. Teve um pequeno problema no Instagram, que o povo estava implicando que o meu publi não estava sinalizado. Então agora a gente está sinalizando mais discreto, compramos o megafone, vestimos o aroqueiro. O aroqueiro retorna. E estamos começando hoje uma aventura até o arquipélago das Berlengas, composto de sete ilhas, que ficam a 30 minutos aqui de Peniche. Mostra o Peniche Boy, drone orgânico. Mas é claro que não poderíamos deixar de trazer o Boy para Peniche. Ali o Eurico, o primo dele ali. Ah, o primo do Eurico, queridos. Quem aí viu o episódio do Eurico? Qual o nome dele será? Manoelito? Manoelito. Eurico é o nosso carrinho de 20... Não tem nem 20, não. Fizemos a conta melhor, tem 18 anos, queridos. 18 aninhos. Mas boy, o povo não quer saber do carro não, que já tem um episódio do carro aqui. Se vocês quiserem ir lá, vou deixar aqui para vocês nos cards. Não, pessoal, Peniche é um lugar muito bom para quem gosta de comer peixe. Dizem, nas boas línguas. É um dos melhores lugares em Portugal para comer peixe. Muita gente veio lá de Lisboa para engafanhar aqui, ó. Engafanhar não, nem sei falar direito. Meteu o garfo no peixe na parada. Sem cantar o verbo. E a prova do crime está ali, ó. Aquela ali é a Ruazinha, principal, acho. A gente para o outro lado. Ali é restaurante de um lado e do outro, né? É, e fila para caramba. E fila e o tudo. Mas a gente vai para o outro lado. Mostra aí, boy. Liga o caminho. Começa aí. Nós vamos para o outro lado lá, que é o arquivo de Berlengas. Berlengas. Para vocês entenderem melhor o que estamos falando, vamos aqui a um momento geográfico. Estamos aqui em Peniche e vamos até Berlenga, que é a ilha maior, que é Berlenga grande. Tem inúmeras praias, né, queridos? E uma paisagem icônica de uma reserva natural. Então, nós vamos lá descobrir o que a Berlenga tem. E algo bem importante que você tem que saber, se você quiser se planejar para vir às Berlengas, é o seguinte. Você precisa pegar o barco saindo aqui do porto de Peniche. Tem barcos de 30 minutos, 25 minutos. Tem barcos de 45 minutos, que são aqueles maiores onzes. E você tem que reservar antes, como eu sempre falo, né, querido? Tem que reservar com antecedência. Só saem dois barcos por dia. Um às nove, dez da manhã. E esse barco volta às duas pra pegar a segunda galera. E fica lá até sete, às vezes seis. Da tarde, dependendo da época do ano. E aqui, ó, é que o povo se enfilera pra pegar o barco escolhido. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o link dos barcos. Tudo direitinho, bonitinho. Mas, atenção, tem que reservar com antecedência. Não adianta você achar que vai sair lá de Lisboa ou do Porto, atracar aqui em Peniche e daqui você vai conseguir ir pras Berlengas. Porque aí você tá contando com a sorte. E é claro que com um tempo maravilhoso, a gente hoje tá esperando uns 23 graus mais ou menos, 25. Os barcos esgotam muito mais rápido. E aqui, ó, tá passando as instruções, que a gente tá fazendo esse passeio novamente com a Naturtrip, né? Que faz passeios por Portugal inteiro. Eles criam roteiros incríveis. Hoje, por exemplo, a gente combinou Óbidos e Berlengas. O vídeo de Óbidos vocês podem conferir. Volta aí no canal, vou deixar aqui pra vocês. E hoje vai rolar o episódio de Berlengas. Chegou a hora do embarque. Vamos entrar. Poderíamos entrar num daquele ali, mas não vamos. Nós vamos entrar no menorzito, que chega mais rápido. Porque tempo é o bem mais escasso. A gente vai aqui no espírito do oceano. Ah, não, não vai, não. Agora fiquei com medo. Qual que a gente vai? Desse aqui, gente? Porque esse aqui, se você for, vai te molhando todinho. Até lá. 25 minutos de água na cara. Tem o Sol Nascente. Tem todos os nomes aqui, ó. Pra quem é religioso, pode ir com o Francisco de Assis. Acho que é bom ir com o Francisco de Assis, hein, gente? Mas olha a cor da água. E lá do outro lado... Ah, não dá pra ver, não. Mas acho que lá do outro lado tem uma praia. Olha, e tem meu barco ali, ó. Viajante. Só falta botar um sincera. Alice, põe aí na edição pra mim, por favor. Pra eu ficar dona desse barco. Obrigada. E olha que legal, olha. Já vim com a capa do pica-papa pra gente fazer a coisa lá nas cataratas. Tá, essa aqui ficou ótimo. O tamanho pra mim, como vocês podem ver. E eu vou assim, igual a marmota. Vai assim. Aí tem que botar também, muito importante, o colete. O colete. Porque os barcos são os carros. Os carros são os jet-ski, são as motos. E os pedestres são como os banhistas. E pronto, gente. É com esse look, tá? Depois eu falo que eu sou blogueira, a pessoa não quer me patrocinar. É por isso. Só detalhe que... Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tô até tonto. Tô até tonto. Olha, primeira dica sincera pra vocês, que vocês sabem que eu falo verdade. Eu trago verdade. Se você vier, olha só, tem vários tipos de barco, tá? Depois a gente mostra. Venha com os barcos maiores, se você tivesse em problemas cardíacos. Tem barcos menorzitos, que são os barcos rápidos, de 25 minutos. E o barco que tem menos impacto é o de uma hora. Aquele ali eu acredito que seja mais tranquilo. O que a gente veio é metade daquele ali, ó. Só tem tipo aquela ponta. Não chega a ser esse, é quase, né? É quase, mas é quase. E a segunda dica é, olha isso. E chegando ao Cais, já temos aqui uma pequena prainha, onde a gente pode ficar uns minutitos. Mas, na verdade, a gente vai fazer um passeio de barco pelas grutas, que é um passeio que você compra... Não quero mais barco, por amor de Deus. Tem mais barco? Não quer não, boy. É um barquinho ainda menor. Eu tô pensando em dormir aqui, cara. Fica aqui pra vocês. Porque ele não quer voltar, não. Foi muita emoção, tá, gente? Não é brincadeira. Foi muita emoção. Não esperava essa montanha russa dentro da água, não. O tamanho do barco está diretamente relacionado ao tamanho do seu ataque cardíaco na vida. Sinceramente, eu vou voltar no barco maior vivo. Agora, olha isso. Olha a água. É muito bonito. É muito bonito. Olha aqui esse. Isso aqui não é uma Filipinas. Nossa, é bem chique, hein? É muito maravilhoso, hein? Impactante. É muita coisa. E apesar aqui do arquipélago ter sete ilhas, só essa daqui que a Berlenga é grande, que é a povoada. Mas assim, povoada, né? Tem pouquíssimas pessoas aqui, inclusive fora da época balneária. Acho que só fica um cara no farol e mais um outro pra ele não ficar sozinho. Mas dá pra ir nas outras ilhas também? Acho que dá, boy. Não faz pergunta que eu não pesquisei. Te lasquei. E outra coisa interessante também é que as Berlengas começaram a ser utilizadas porque tinha muito naufrágio aqui nos arredores. Como a gente pôde ver, né? Quase teve um naufrágio ali. Foi o nosso. Agora que a gente também passou desse momento aí. E aí por causa desses naufrágios, eles, os monges, né? Os Jerônimos lá, eles se instalaram aqui pra poder dar um apoio aí. Pra quem precisasse aí, tivesse pelo caminho. As Berlengas aqui estavam também na rota do Oceano Atlântico, né? Antes de ir lá pro Brasil, pra aqueles campos, a gente tava paradinho aqui. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Piratas do Caribe. Foi o que aconteceu. Só que aqui eram Piratas das Berlengas. Tinha muitos corsários, invasores, piratas que vinham aqui e aí assaltavam o mosteiro. Faziam de um tudo. Mas ainda tem uma vila de pescadores aqui também. Aqui, né? Sério? Tem, tem de um tudo. Praias infinitas, né? Todas com esse padrão aqui, ó. E vocês já devem estar se perguntando se a água é fria ou se é uma temperatura mergulhável. Isso já já eu falo pra vocês. Você não sabe, você ainda nem procura água. Eu tenho certeza que é fria. Para de espalhar mal verdades aqui. Interdades. Começando agora o passeio de barco aqui pelas Grutas das Berlengas. Esse passeio eu vou colocar aqui embaixo pra vocês decidirem agendar aqui em Valdeadense Sera. A gente vai ter emoção de novo, né? Passando bem lindo mesmo as roças. Vamos até ralar o cotovelo. Aqui temos o Forte de São João. Que é justamente onde eles defendiam, né? Aqui o Arquipélago. E agora não precisa defender de nada, porque só dentro os turistas vão fazer foto pro Insta. O Forte de São João é um hotel. Exatamente. Você pode se hospedar aí. Tem 23 quartos. E você pode também pagar para visitá-lo. Olha só que legal. Toca no Forte, querido. Já pensou dormir aqui com uma vista dessa? Olha, queridos, tem até uma baleia aqui em forma de pedra. Como não bastava de termos aquela, temos aqui mais duas baleias. Olha só. Queridos, além da baleia, tem também o elefante. Olha, a ponta do elefante. Com tronco. Gente, mas é perfeito esse elefante. E essa ilha aqui, ela é toda no granito. Sabia, boy? Aquilo que você compra pra fazer pia pra cozinha é aqui mesmo. Quando a baleia sobe, sobe 4 metros. Aí tampa um monte de gruta, né, boy? Um monte de gruta, é isso aí. Então é bom vir com a maré baixa. Fica aí a dica pra você dar uma olhadinha na tábua de marés. É paraíso isso aqui, sério. Não é? Não é? As gaivóas estão enloquecidas ali, olha. Paraíso é delas. Tudo delas. Falou que toda essa baía está voltada para o sul. E em Portugal é muito comum os ventos virem do norte. Então aqui é uma zona que os barcos paravam pra poder, né? Para os marinhos descansarem e se abrigarem do vento, né? Das marés e essas coisas tudo. Podia ter uma palmeirinha aí, um escoteiro, né? Para dar uma água de coco para eles. Olha, detalhe, se você faz um passeio de barco, o barco pode te largar aqui no pé do forte e você pode voltar andando. Dizem que tem 300 degraus, não sei aonde aí para chegar. E aí, 40 minutinhos e a gente está de volta lá no porto. E é exatamente isso que a gente vai fazer, né, querido? Vocês sabem que a gente gosta de andar sem necessidade. E o boy já está indo ali para o forte porque paga um euro para tomar um café ali dentro. Pronto, pagamos um euro para entrar aqui, olha, eles dão uma pulseirinha para a gente conhecer o forte por dentro. Até porque o forte é um hotel. Está rolando ali em Engenheiros do Havaí, deve ser, só que versão portuguesa. Boy, já perdi, já se perdi. Olha só os quartos, queridos. Aqui tem uns fatos de mergulho. Alguém andou mergulhando hoje, não fui eu. Agora, olha que engraçado, querido. Tem umas portinhas aqui, tem de nada. Essas portinhas, o que que é? Ó, essa aqui é assassina, ó. Ela já vem, já identificou que dentro da minha bolsa tem um sanduíche. Ah, essas portinhas... É um banheiro, gente. Que engraçado isso. Aqui é dos meninos. Cadê o das meninas? Gente, isso aqui é o banheiro, não é possível. Porque eu vou fazer um xixi de frente para o mar agora, peraí. Eu não creio. É isso mesmo, gente? Não. Isso aqui é um quarto. Gente, isso aqui é um quarto. Tô passada real. Eu achei que fosse o banheiro, boy. É um quarto. É um quarto. É um quarto. É um quarto. Hora de morar, né? Sem tropeção. Ou seja, eles não se preocupam com isso que você tá querendo subir no próximo. Vamos ficar em um dia, mano? Vamos, vou deixar aqui por vocês. E aí, queridos. Então, esse aqui era o forte, ó. De 1655. Eles ficavam daqui sobendo. Tinha já essa caixa d'água na época. É? Ih, esses bichos aí. É a associação das gaivotas das berlengas. Elas estão ali mancomunando. Olha o lanche que elas vão roubar hoje. Bom, e quando eles falam que não é protegido, não é mesmo. E ali que são os 300 degraus, queridos. Pra voltar aqui do forte São João Batista. E voltando ali pra parte do porto das berlengas. E ali o pessoal tá pagando a penitência. Viu que alguns já ficaram pelo caminho. A gente vai ter que subir pra fazer a trilhazinha de 40 minutos voltando. Tá cheio de surpresa essa viagem hoje, hein? Cheio de surpresa. Porque eu não parço a minha dessa trilha. Mas tudo bem, vambora. Só que a vista é bonita, é. Realmente, isso é incrível. Super te sigo. Me segue? Se sigo. Aí, gente, seguidora. Aí, queridos. Reconhecida nas berlengas. Uma nativa. Me reconhece. Dá um aí pro YouTube, queridos. Tô aqui quase morrendo. O canal tá alcançando fama internacional. Tá bom pra vocês, queridos? Tá ótimo. Vambora. Vamos afrouxar o passo, não. Se não, a gente dorme aí. Aí, o Feliculus falou pra eu mostrar aqui, ó. Como tudo começou. Então, queridos. Aproveitando esse momento de contato com a natureza, o boy viu a placa ali e lembrou. Me lembrou como que eu comecei esse rolê de produzir conteúdo. Foi o seguinte, muito aleatório. Eu comecei a viajar e vi umas placas assim, pelo mundo, que não faziam muito sentido, sabe? Placa nada a ver com nada. E aí, eu peguei e renomeei essas placas. Sei lá, a placa que era pra não entrar. Aí, tinha uma figura nada a ver. Aí, eu fui e coloquei lá o que eu achava que era mais parecido. Enfim, eu sei que essas placas foram parar lá no Catraca Livre. E aí, várias pessoas começaram a me acompanhar. Na época, se chamava Triplog e eu morava na Irlanda. E era um blog e era um Facebook. Ah, isso mesmo. Aí, começou, né? O povo falou, faz um Instagram, faz um YouTube. Na época que tudo era mato. Tudo era mato. Aí, fui fazendo, entendeu? Só que... Tá sem bateria. Tem que fazer uns exames aí, gente. Porque Jesus me abana três vezes. Aí, depois, quando eu mudei pra Portugal, eu resolvi mudar de nome. Aí, virei viajante sincera. Porque eu falei, um dia eu acordei e tive uma síncope. Aí, eu falei, gente, ninguém tem esse nome. Viajante sincera não é possível. Naquela época, tava bombando a tal da Gina Sincera, que é a do palito de dente, né? Que ela é sensacional. Na verdade, é um homem que faz. Aí, eu falei, gente... Aí, começou psicóloga sincera. Não sei, que é um monte de gente sincera. Eu falei, será que tem pra gente sincera? Eu falei, não tem. Falei, sou eu. Pronto, é agora. Inclusive, essa marca é registrada, queridos. Tá bom? Só eu mesmo que eu posso ser. E aqui, estamos no farol... Do Cais. Do Cais. Do Cais fica... Embaixo do... Farol. Do... Cais. Que fica... Atrás. Entendeu? E, boy, como você começou produzindo conteúdo? Quer contar? Já que a gente não tem nada pra falar nessa trilha. Tem três semanas atrás. Tem três semanas atrás. Eu não produzo conteúdo. Eu só gravo o conteúdo dela, né? Você tá produzindo, boy. E aí, ela vai replicar pra vocês. Ele tá produzindo ou não tá produzindo? Gente, coloca aqui. Filípulos... Produ... Produ... Producente. Como é que fala? Produtivo. Aqui é o farol... Do Cais. Do Cais. Novamente. Cova do Sono, que a gente passou ali... Que bonito. De... No passeio de barquinho. Que durou 15 segundos. Gruta do Furo. Não é? Será? Tem um monte de negócio do furo ali. Furo do furo. Tem umas coisas ali assim. O cara falou que era 40 minutos de trilha, gente. Só se você vier no passo do senhorzinho de 90 anos. E aqui as gaivotas atazanadas, ó. Isso aqui... Ih, já guardei. Como diria o nosso guia, você pode matar um ser humano aqui. Mas tu não pode matar uma gaivota dessa. Que elas são todas protegidas. E a proteção dessa ilha, desse negócio de biodiversidade e tal. Começou lá com o Dom Diniz. É ele que começou a proibir aqui que... Oh, que bonito. Fala aí o nome dessa praia, boy. Duvido você saber. Também duvido. Ele também duvida. Pera que a gente vai saber o nome das praias? Filipe, elas tão rudiando as vírus. Elas tão sabendo que a gente tá com lanche. Dades... Gente... E pior que eu imagino total o Filipe nos caindo no tapa com a gaivota. E aí, queridos, olha só que interessante. Tem aqui uma área de campismo. Se você gosta de acampar, boa sorte. Pode acampar aqui nas berlengas. E dizem que é um dos melhores locais da Europa pra acampar. Pra mergulho também. Isso é bem importante. A gente ama mergulhar. Bora, né? Acho que o solzinho até saiu. Tem uma hora, cara. Tem uma hora. Eu acho que dá. Uma hora é só pra eu entrar dentro d'água. Se você não viu, tem um vídeo meu mergulhando lá nos Açores. Mas é lá no Instagram, no IGTV. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, faça-me o favor, né, querido? Porque aqui eu tenho vídeo uma vez por semana, toda quinta. E lá é todos os dias 24 horas. É aqueles stories que fica tudo pintadinho assim, ó. Não, mentira. Eu não faço não, porque eu também jogo. Aqui não tem multibanco. Multibanco eu falo em português. Como é que fala no Brasil? Caixa. Caixa eletrônico. Então você tem que vir com seu dinheirinho. E a única opção comestível, duas, né? Tem lá o Forte de São João Batista. E tem aqui um bar de apoio que só aceita cascalho. Então vamos lá. Aqui tem um sentido ao bar de apoio? Exatamente. Opa! Isso é pra comer, né, boy? É comigo mesmo. Por que só horas Filipinas? Gente, parece muito Filipinas. Nunca fui, mas parece. Agora, eu vim aqui nas mais intenções de dar meus mergulhos. Foi nas boas, não? Nas boas. Mas nas mais por quê? Se eu der um mergulho aqui, gente, sem sol, como é que eu vou secar? Ainda volto com vento na cara daqui até Peniche. Não tem condição, gente. O sol tinha que passar aqui, vou combinar aí pra próxima vez. O sol tinha que estar aqui na hora que eu vier, entendeu? Gente, não tá tão gelada não, tá? Vou ser sincera. Não tá. Assim, padrão de Portugal, né? Tá gelada. Mas não tá mais gelada do que a que eu entrei lá em Aroca, não. Inclusive, se você não viu o vídeo de Aroca, tá aqui. Se eu tivesse como secar, eu entrasse. Não, mas aí, pelo amor de Deus. Seca, mas continua. O espírito continua molhado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma blusa de lã por baixo, tá? Eu sou sandalinha. A sandalinha é de Jesus. Que você me forçará. Moda pra paulista, é ele. Eu não reposar água de nada. Nem se prontifica. Esse ano eu acho que eu não entrei na água ainda. Vamos ver se até o final do ano, né, querido? Inscreva-se no canal pra vocês verem se até o final do ano esta criatura vai banhar-se. Tem um oroqueiro vindo aí. Vai, oroqueiro. Eu quero ver você entrar. Eu quero ver. Quando você entrar, fazer a sicarelli em câmera lenta. Eu não vou fazer sicarelli porque essa água tá muito quente. Não vai nem subir. Eu te desafio entrar na água comigo igual lá no Rio Paiva. É ruim, hein? E assim, queridos? E tudo junto? Metade casaco, metade pequenica. Você desprete. Você vem com a expectativa lá em cima. Mas, de repente, se a temperatura da água e o outro. O pau de céu foi aposentado. E aí? Que amor de Deus. Muitos de vocês nem se inscreve no canal. Eu vou ficar entrando na água gelada. Então, escutaram essa daí. Vamos se inscrever. Vamos dar like. Vamos fazer comentário. Vamos se inscrever no plano V também, que tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Escreve tudo aí, gente. Tem um monte de link aqui embaixo. Sai clicando, se inscrevendo. Ó, tem uma coisa... Um link novo aí. Não sei se vocês já viram que é um link... Tô nem sabendo disso. Fala que tá sabendo. Código de desconto na NaturTrip da Viajante Sincera. Quem quiser vir com eles. Eles têm 10% de desconto. E hoje a gente fez um passeio combinado, que foi Óbidos e Berlengas. E eu recomendo, com a ressalva, você ir num barco maior, tá? Um barco pequeno. E nem volta, né, cara? Pode ser que você não chegue vivo. Ai, meu Deus. Será que eu vou voltar? Nossa missão? Não, eu vou agora num barco maior, gente. Então é isso, queridos. Se vocês quiserem conhecer as Berlengas. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Semana que vem, quinta-feira. Nós estamos aqui novamente às 7 horas em Portugal. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau.